A vida ela foi transformada, a vida ela recomeçou. Aquela vida lá era uma, hoje é outra. Meu nome é Karina Correia, eu sou auxiliar em nutrição em um hospital aqui da cidade. E sou uma das idealizadoras do movimento Mães de Janeiro. Meu nome é Claudemir Pereira, sou jornalista e assessor de comunicação do Hospital de Caridade. Meu nome é Aderbal Alves Ferreira, eu sou empresário. Acumulo hoje a função de presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a VTSM. Antes das 5, eu recebi um telefonema da assistente social do hospital. Claudemir, tem um monte de gente aqui na frente, tem um monte de feridos aqui dentro e tu pode vir aqui? Oi tio, a Jennifer tá em casa? Eu digo, não. Bah, mas é 4 horas quase, ela nunca ficou até essa hora, ela ficava no máximo até as 3. Mas tá me ligando por quê? Tu não tava junto com elas? Não, não fui tio. É que tá incendiando a boate. Eu tive 3 oportunidades também, de não deixá-la ir. Ela me perguntou, pai, vamos na academia, ali nas dores, e eu digo, pá, filha, eu tô cansado, né? E ela disse, pá, até é bom, porque se eu ir na academia, eu não vou na boate. Foi a primeira oportunidade que eu tive. A gente gostava das mesmas músicas, a gente tinha as mesmas coisas, a gente, né, era muito próxima e muito amiga. Daí ela disse assim, pai, vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos olhar um filme, aí eu convido as gurias pra vir aqui, a gente sai daqui. Excelente. Durante o filme ela teve o sono e ela disse, ela lembrou, olhando o relógio, puxa vida, gurias, meia-noite. E, pai, eu tô com sono, vocês querem ir mesmo na boate? Nós olhando o filme, tá ali a segunda chance. Era só eu dizer, filha, vamos olhar o outro filme. Ela iria me ouvir. A minha filha pequena, eu falo pequena, tem 13 anos, meu bebê, ela é apaixonada pelo Elvis. Daí nós botávamos música do Elvis e a gente costumava dançar, as três. Saímos, fomos pra boate e a minha filha disse dentro da caminhonete, gurias, tá lotado, vocês querem ir mesmo? Ah, queremos sim, se tá lotado é porque tá bom. E aí, mas gurias, e sabe, eu poderia novamente a terceira vez ter, não, não foi. Perdi ela numa coisa mais horrível que foi, tipo, minha filha saiu e quando eu fui saber, minha filha não ia voltar pra casa. Eu não consegui acreditar naquele momento. Como eu não acredito até hoje? Do dia 27 pra cá, eu, assim, ó, os meus dias são eu levantar e é mais um dia. Foi passando os dias, chegou no sétimo dia. Então, nessa missa, me deu uma vontade enorme de falar. Eu disse, pais que estão aqui nesse momento, eu sou pai, eu perdi minha filha, assim como vocês. Eu gostaria muito que alguém de nós pudesse fazer, sei lá, algumas reuniões, alguma associação. A associação desempenha um papel fundamental no sentido de juntar as pessoas que queiram ser juntadas. Porque eu sei de casos em que as pessoas não querem ser juntadas, elas preferiram se isolar. Porque daqui um pouco, ninguém vai nos ouvir mais, ninguém vai nos querer falar mais sobre o assunto. Vai ficar só nós. E essa realidade não tardou. Eu penso que esse é um tema que não pode ser esquecido. E se nós deixarmos cair no esquecimento, vai acontecer de novo. E pode acontecer em Santa Maria, em qualquer cidade. E aqui eu estou defendendo minha filha como cidadã. E eu vou defender ela como cidadã, eu vou defender ela como mãe. E é isso que todas nós, as mães de janeiro, temos em mente. É isso. E acima de tudo, é tipo, pensando o maior. Para que isso não se repita. Para que outras mães não venham derramar essas lágrimas que a gente derrama. O que nós temos, e esse é natural, é uma tentativa de fazer a cidade que ele vê. O que eu acho que está correto. A cidade não pode morrer junto com a tragédia. Agora, não morrer junto com a tragédia, não significa esquecer a tragédia. Eu acordei para a vida depois do dia 27. Tipo, eu acordei e eu vi que o meu papel como cidadã, como mãe, é fazer, pôr em prática o que eu sei que é correto. Eu não sei se foi por causa da tragédia, mas é possível que tenha sido. De ver o mundo de outra forma. Fiquei mais, mais coração, muito mais solidário, muito mais sensível. Mas, dizem que eu fiquei melhor. Não sei se é verdade. Não posso falar. Mas que eu fiquei diferente, fiquei. Valorizo mais algumas coisas. E não dou a mínima bola para outras. Não tem, tem. Não tem como ficar imune. Entendeu? Eu quero uma Santa Maria que daqui a 10 anos, quando a minha outra filha for se divertir numa boate, ela possa voltar para casa. Eu quero uma Santa Maria que daqui a 10 anos,